Cada uma das entrevistas a seguir começa do mesmo jeito. A instância do SCP-022-1 vão ficar enlouquecidas até que o pessoal da Fundação acalme elas. Março de 1980. Entrevistado, SCP-022-1-2. O SCP-022-1-2 foi a segunda instância do SCP-022-1 que a Fundação descobriu. A primeira acabou sendo destruída por agentes da Fundação. A instância tinha o corpo de um homem asiático, com aproximadamente 54 anos de idade. No seu peito tinha marcas. Marcas que mostravam que ele tinha sido costurado, deixando evidente que uma autópsia tinha acontecido. Por favor, me diga quem você é. Meu nome é John. O que está acontecendo? Isso é o que estamos tentando descobrir, John. Como você chegou a esse estado? Eu não sei. Eu estava dirigindo o meu carro, voltando para casa e... Eu... Não importa. Eu estava dirigindo e bati. Então, me diz, o que aconteceu? Nada! Eu acordei aqui! Então, você se lembra de ter acontecido um acidente de carro e, então, acordou aqui no necrotério? Você tem alguma ideia de como chegou aqui? Por favor! Eu... Eu sei que se eu engano! Eu não cheguei aqui! Eu... Você não entende! Esse não sou eu! Não sou eu! Aaaaaah! O que você quer dizer com... Você não é você? Nesse ponto, a instância que disse se chamar John ficou muito agitado e teve que ser contido para que ele não machucasse ninguém. Isso exigiu seis agentes, por causa do aumento de força que as instâncias do SCP-022-1 têm. Depois de algum tempo, a instância foi acalmada e a entrevista continuou. Agora, você poderia me explicar o que você quis dizer antes? Este não sou eu! Eu vi meu reflexo no aço! Esse velho fudido não sou eu! Depois dessa última fala, ele começou a bater sua cabeça contra uma parede. Mais uma vez contido, ele começou a gritar palavras que não dava para serem entendidas. Por várias horas. Antes de cair em silêncio. Ele continuou a lutar, mesmo incapaz de falar. Por mais seis horas, até que finalmente parou de se mover. Durante esse tempo, o corpo dele se decompôs normalmente. Um exame do corpo depois dessa entrevista não foi capaz de determinar a causa da morte. Porque muitos dos órgãos internos tinham sido removidos. A única lesão que não parecia ser resultado da cirurgia ou autópsia foi uma traqueia danificada. Março de 1980. Entrevistado, SCP-022-1-5. A instância 022-1-5 foi ressuscitada logo após o prisioneiro D-5619 ser enviado para o SCP-022 e logo depois desaparecer. A instância 022-1-5 tinha o corpo de uma menina de aproximadamente 12 anos de idade, faltando o braço direito e grande parte do tronco. Por favor, diga o seu nome. O que vocês bastardos fizeram comigo? Por favor, fale seu nome. Que porra vocês fizeram comigo? Nós não fizemos nada pra você. Agora, por favor, fale o seu nome. Você, você sabe quem eu sou? Refresque a minha memória, então. Eu sou a porra da cobaia que você acabou de fuder. Não me diga que você se esqueceu de mim, doutor idiota. Por acaso, você é o prisioneiro D-5619? Hein, carne e osso! E pra sua informação, sou imbecil! O meu nome é Oliver! Agora me transforme de volta no que eu era antes, seu filho da puta! Me muda de volta! Nesse ponto, a doutora fez várias perguntas para a instância, para verificar sua identidade. Mesmo que sua identidade tenha sido confirmada pelo mesmo, nenhuma outra informação útil foi obtida dele. Ele foi mantido em uma cela até morrer, dois dias depois. Depois de três semanas, o corpo do mesmo prisioneiro, o D-5619, ressuscitou como o S-C-P-0222-1-7. Em uma breve entrevista com ele, ele afirmou ser uma mulher de 89 anos.